Ele relata que Ele é tudo para nós, Ele é a coisa mais maravilhosa que tem. Sem Ele, nós jamais podemos dizer que somos felizes, porque Ele é a nossa felicidade. Ele é tudo para nós, Ele é a coisa mais linda que tem na nossa vida. Por isso, você está sofrendo, você não tem uma saída. Ele tem uma saída para toda a nossa situação, para prosperar, para dar vida, para que a gente venha a melhorar de toda a situação. Porque diz a Bíblia que Ele amou de tal maneira que estou sofrendo de gente, para que nós não perecessemos, mas tivéssemos a vida eterna. E Ele hoje está oferecendo para nós essa vida que Ele tem, porque Ele é a coisa que pode fazer tudo na nossa vida. Olha, Ele disse assim para nós, Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Quer dizer que Ele é o caminho, é a vida, é tudo para nós. Por isso, ninguém tem vida fora dEle. Fora de mim não há vida, Ele fala. Por isso, a felicidade não está no homem, não está na mulher, mas está em Deus. Se você quiser ser feliz, procura hoje mesmo Jesus Cristo para a tua vida. que Ele vai te dar vida e vida com a abundância. Ele ia ser um ladrão, veio para derrubar, matado, matado. Eu vejo para Deus a tua vida e a tua vida com a abundância. Por isso, na obra do diabo, é destruir gente. Ele não é Deus, não é Deus, não é Deus é destruir. É para que nós temos vida e comida com a abundância. Por isso, nesse momento, se você é querido, procura Jesus para a abundância, porque a luz é só Ele que pode iluminar. Ele promete e promete com toda a convicção, com toda a certeza. Entendeu? Porque Ele é Deus, gente. Ele não falha. Entendeu? Ele é infalível. Mas se você ficar de parado, se achar que é uma boa e não procurar Ele, como é que você pode ter vida? Por isso, gente, entrega a sua vida a Jesus. Entrega os seus caminhos aí. Ele quer te salvar. É como o Brincantor Fiquinho, que não há outro nome que foi dado para a salvação, se não é o nome de Jesus. Exato. Você pode vir lá em Atos 4.12. Deus está lá escrito. Por isso, gente, que é vida, entrega a sua vida a Jesus. Procura Jesus hoje mesmo. Não tem para amanhã, não. Amanhã pode ser muito tarde. Entendeu? Até tem alguém que me fala sobre isso. Entendeu? Por isso, gente, não veja a morte do dia, não. Venha hoje para Jesus. Entrega a sua vida. Porque a sua vida, ela está com o Jesus, ela está firme. Entendeu? Não tem por onde vacilar. Só se você quiser. Porque o homem tem uma decepção. Não querendo ou não. Mas, Jesus, ele provérbio, fica e fica com a segurança. Entendeu? É querendo você ter uma vida, não só ser salvo, mas você ter um objetivo melhor. Você ter um erro melhor. Quanto sentido. Essa é a vida que é o que eu prometo. Você ser salvo. Olha, a melhor coisa do homem é ser salvo. A melhor coisa da mulher é ser salvo. Salvo não é que é isso. Salvo é você ter a vida em Jesus. Você andar com Ele. Como você pode ser tanto piado. Ai, é Jesus. Eu sempre, só assim, só assim. Porque, ó, essa vida que Jesus deu para nós, é uma vida que não vive eternamente. Olha, você já pensou, gente, que a gente vive eternamente. Nunca é afastado do caminho de Jesus. Já pensou, atenção, isso? Foi muito bom isso, gente. Por isso, gente, para aí agora, medita nessas palavras, que nós estamos falando. Ó, gente, sim, ele não há salvação. Não há salvação. Por isso, eu, 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 eu prometo para nós coisas maravilhosas. Coisas grandes. Diz assim, é, eu voto a ti, ele, ele responderei com coisas grandes, e firme, quem não sabe. Ele fala isso. Por isso, diz para eu, nessa hora. Fala, Jesus. Eu quero, eu quero agora entregar a minha vida. Eu quero que o senhor, toma a direção da minha vida. Não deixe que, que eu venha morrer sem a, 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 a minha salvação. Ó, gente, não morre sem a salvação, não. Porque, a coisa mais ruim do homem, mais ruim, é morrer sem salvação. Da mulher também, não é só o homem, mas tem que andar de leite, gente. A gente, tem que transpirar Jesus, respirar, para que a gente, não, não arranje nada na gente, e venha afastar dele. Porque se afastar de leite, é aflito, gente. Tem gente que, hoje, em vez de estar falando de Jesus, maravilha, sabe o que ele está fazendo? Ele hoje fala mal do caminho de Jesus. E hoje, você vê, às vezes as pessoas, falam muito mal do caminho de Jesus. Para que isso, gente? Não fala mal, vamos dar, vamos dar uma infra irmão, qualquer irmão, qualquer irmã, uma infra, de nós estarmos unidos. Olha, gente, a melhor coisa, é a questão de estar unidos, gente. Nenhum falava do outro, falava, não, vamos fazer isso não, gente. Vamos estar unidos, ali, ali na chama de Deus, para que amanhã, nós não tem culpa nenhuma, de ninguém, nós podemos lavar a mão, e a nossa mão não tem culpa, não tem sangue de ninguém. é a melhor coisa, gente. Por isso, ó, fala para Deus, ó Deus, eu não quero viver, porque eu tenho vivido, eu quero ser uma pessoa, que está cada dia, mais que me ver com o Senhor. Ó, fala isso, agora eu vou terminar orando, pedir a Deus, para que Deus, e tudo essas palavras, nosso coração, ó meu Deus, eterno Pai, que nesse momento, Senhor, aleluia, glória, seja teu nome, Senhor, é muito maravilhoso, Senhor, por isso, meu Pai, eu quero entregar, meu Pai, essas vidas, as nossas vidas, meu Pai, das tuas mãos, só que a gente tinha uma coisa, meu Pai, e sem ti, meu Pai, nada podemos fazer, meu Pai, por isso, ajuda esse irmão, ajuda esse irmão, ajuda essa pessoa, Pai, que precisa da tua força, meu Pai, ó meu Deus, nesse mundo, meu Pai, vai de mal para pior, Senhor, por isso, toca no coração desse homem, dessa mulher, Pai, para que possa ver, meu Deus, a tua luz brilhar no caminho dele, no caminho dela, meu Pai, porque nós vemos que cada dia, meu Pai, as pessoas estão em te chorando, meu Pai, Deus disse isso, e é preciso, meu Pai, de nós morrer mais, para salvar essas pessoas, meu Pai, falando mais do teu amor, do teu carinho, meu Pai, por isso, meu Pai, não deixa que essa pessoa venha transpirar, e morrer, meu Pai, sem a tua salvação, Senhor, toca agora, meu Pai, ilumina, da vida, e vida com a mudança, Senhor, Pai, toma tudo nas tuas mãos, até aquilo que nós não falamos, meu Pai, toma esse trabalho do irmão, o nosso trabalho, meu Pai, tudo nas tuas mãos, e nós já te agradecemos, entregando todos e tudo nas tuas mãos, muito obrigado, Pai, e do Pai, do filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.